O esquema também é carcela, aqui se colocou o primeiro concurso e o último, o 28, aí E aí, deu essas desenhas. Somou tudo, quase 12, 15, 15, 15, 21. Aí jogou 26, 22, 23. Está mandando final para todos os do time dele. Unidos Esporte, Clã, Clube. Ou, como quiser, Clã, Clube, não sei. Enfim, né? Djalma de Caieiras está mandando. Um abraço para o filho dele, Fernando. aqui é uma tabela de 12 números para jogar na auto face ou na quina e mega sena você escolhe 12 dezenas e transforma em 9 na horizontal e 5 na vertical e as 13 se transforma em 10 aqui deu 3 jogos de 10 aqui é da mega sena aqui tem 7 e aqui tem 3 você pode jogar na quininha você pode jogar com 10 na ativa